Os Jogos Escolares Parnaibanos em 2018 chegaram à 43ª edição. Na manhã desta sexta-feira, foram iniciadas as competições que vão abranger em sua totalidade 316 partidas a serem realizadas com instituições de ensino da cidade. Os jogos estão acontecendo no Centro Esportivo de Seu Arco Verde e na quadra da Escola Roland Jacó. É o momento único desse jovem, das crianças que participam do Jogo Escolar Parnaibano. Esse é o 43º, realizado pelas prefeituras de Parnaíba, através de vários governos e atualmente no governo do prefeito Monsanto. Então, a Seduc Esporte, ela realiza esse evento e a expectativa é que nós teremos um grande sucesso fazendo com que todo esse jovem pratique o esporte. Estão envolvidas na competição 43 instituições de ensino de Parnaíba e os jogos acontecem das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Os jogos escolares parnaibanos correspondem a uma importante ação em favor do esporte, da socialização e interação entre as instituições. Nós trabalhamos com as escolas do município, do estado, as repartições privadas, as escolas particulares e as instituições do curso superior. Então, é uma interação muito grande para um evento desse que nós vamos realizar 316 jogos durante 9 dias. Nós estamos realizando em dois locais, aqui no Verdinho e outro lá na Escola Rolando Jacó. Dividido nas categorias menores, que é o fraldinho e o infantil aqui no Verdinho. E as categorias maiores do infanto, juvenil e adulto estão sendo realizadas lá na Escola Rolando Jacó. Os jogos escolares parnaibanos encerram na manhã de domingo, dia 30. A atividade movimenta a prática esportiva nas instituições de ensino e eleva a autoestima dos estudantes.